Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês, não vou entrar lá dentro não, porque eu já estou atrasada por chegar no trabalho, mas ó, aqui é a cidade onde eu moro, Ibiporã, Paraná. Aqui é a Praça da Matriz Nossa Senhora da Paz, a nossa matriz aqui da cidade, a igreja maior, muito linda por sinal, um lugar maravilhoso, um lugar que você entra lá, uma paz maravilhosa, muitas vezes eu venho e fico sentada só ali na frente, naquele banco, um tempinho e depois eu vou trabalhar, porque eu moro em outro bairro, então eu participo na matriz do meu bairro, que é a Capela São Rafael, mas aqui é muito gostoso, maravilhoso. Se vocês quiserem ver como que é a igreja por dentro, deixem aí o comentário que eu gravo um vídeo lá de dentro, mostrando pra vocês que maravilha que é a nossa matriz, Nossa Senhora da Paz, aqui de Ibiporã, Paraná, ó. Ela é linda, gente, muito linda. E agora, final de ano, ela fica mais linda ainda, porque ela tem umas, eles colocam umas imagens na frente aqui, com o retretor, e você vê as imagens de Natal, várias coisas, bem legal. Se esse ano for ter, eu vou gravar e vou mostrar pra vocês. Ano passado eu gravei a imagem que eu não soltei no YouTube, mas daí esse ano eu posso estar colocando pra vocês verem que coisa mais linda que é o encanto do Natal aqui na frente da nossa matriz. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!